Tem muito inseto à noite, eu corro perigo de ser mordida por inseto, então aqui está uma moradia muito, muito difícil. O meu barraco está caindo. Além de todos os problemas relatados pela aposentada, a casa está situada em um terreno que pertence à Prefeitura de Linhares. Dona Elvira comprou o lote sem saber disso. Então eu não considero que isso aqui não é nem meu, eu preciso da minha casa. A realidade de Dona Elvira não é diferente de centenas de famílias linharenses que vivem em situação de risco ou no aluguel, mesmo sendo beneficiárias do projeto Minha Casa Minha Vida. Há anos, cerca de 2.400 pessoas aguardam as chaves das residências localizadas próximas ao bairro Aviso. As mais de 1.500 moradias dos dois residenciais Mata do Cacau e Rio Doce deveriam ter sido entregues às famílias desde 2012. Só que de lá para cá o sonho da casa própria só foi sendo adiado por falhas no projeto dos residenciais. A entrega das casas estava prevista para acontecer agora, no mês de março. Mas pelo visto, as famílias vão ter que esperar ainda mais. No momento, o dique, que é o famoso pôlder, ele precisa ser completado para poder garantir a entrega. Nesse momento a gente não tem uma data do término dessa obra e é o que faltaria para a gente poder estar entregando. A diretora interina do setor de habitação informou sobre o trabalho social realizado com os beneficiários e a estrutura que eles poderão contar nos dois residenciais. Nós temos já o posto de saúde completo, já está equipado com uma estrutura muito bacana para estar sendo inaugurado assim que o residencial foi entregue. Nós temos água tratada pelo SAAI, nós temos uma caixa d'água que vai atender todo o residencial e aquela adjacência quando já estiver crescendo para aquela região. O esgoto está todo enterrado, tudo certinho, as elevatórias para fazer o bombeamento desse esgoto também já está pronto. Teremos lá as linhas regulares de ônibus, uma infraestrutura de um bairro normal. A prefeitura chegou a divulgar esta semana a lista das pessoas que serão contempladas com moradias nos residenciais, mas não estipulou uma nova data para realizar a entrega das chaves. Enquanto isso, as pessoas vão vivendo como podem.